Em 2021, os ministros do STJ que compõem a terceira e a quarta turmas e também a segunda sessão definiram questões importantes no campo do direito privado, em temas como planos de saúde, custeio de medicamentos, liberdade de informação e direito à privacidade. Como no julgamento da terceira turma que em setembro definiu, divulgação de mensagens de WhatsApp sem autorização pode gerar obrigação de indenizar. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. O aplicativo de mensagens WhatsApp se transformou numa das principais formas de comunicação. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Na origem do caso, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná. Segundo os autos, os textos revelavam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes, o que resultou no desligamento de alguns membros do clube. Na primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar 40 mil reais em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, sob o fundamento de que houve violação à privacidade dos participantes do grupo, que acreditaram que suas conversas ficariam restritas ao âmbito privado. Em recurso ao STJ, o torcedor sustentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público. Ao proferir seu voto, a relatora ministra Nancy Andrigui destacou que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Desta forma, a terceira turma entendeu que, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. Já em outubro, sob o rito dos recursos repetitivos, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que planos de saúde não têm obrigação de custear fertilização in vitro. A tese de tema 1067 estabelece que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Busi. Ele considerou que a técnica médica de fecundação, conhecida como fertilização in vitro, não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O ministro observou que a lei dos planos de saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à ANS a competência para regulamentar a matéria. O relator destacou que há duas resoluções da agência reguladora que se basearam na lei dos planos de saúde para excluir a técnica de inseminação artificial da cobertura obrigatória. Para Marco Busi, não é possível entender que a ANS tem agido de maneira excessiva, pois foi autorizada expressamente pela lei a regulamentar a matéria. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam da mesma controvérsia e estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado. Abertura Abertura Abertura